Ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Que ninguém dava nada por mim, quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão, quem diria que ao meu lado você iria ficar. Você veio pra ficar, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Tudo se transformou, agora você chegou. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Na, 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 na. Música O meu coração já estava acostumado com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Música Ainda bem Música 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 Música